O projeto de lei altera artigos do Código de Processo Penal para considerar prova lícita em busca domiciliar, incluir a hipótese de flagrante delito e legitimar a entrada de policiais em domicílios em virtude de flagrantes. A ideia do deputado coronel Ulisses, autor do projeto, é legitimar a entrada de policiais em domicílios em virtude de flagrantes e, consequentemente, as prisões e apreensões realizadas e tutelar a fé de ofício do policial, evitando que a ausência de imagens coletadas por equipamentos de filmagem no momento da busca domiciliar desqualifique as provas colhidas e as informações carreadas aos autos na condição de condutor. Eu tenho a finalidade de a gente corrigir algumas distorções que têm ocorrido, principalmente em decisões no STJ, porque, geralmente, os tribunais de justiça optam por reconhecer aquelas provas que são obtidas fora do mandato, ou seja, não está na lista do mandato. Ou então, houve um flagrante e entrou na residência de um criminoso e se acha algo que não estava ligado àquela perseguição. Então, eles entendem que isso é uma prova ilícita. Então, os tribunais de justiça entendem que é lícita, então, eles condenam o réu e, quando chegam no STJ, o STJ simplesmente muda. Já tivemos mais de 900 casos desses beneficiando o criminoso, em detrimento da sociedade, do cidadão de bem. O parlamentar cita, por exemplo, a anulação de provas por tribunais, como ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, que invalidou provas obtidas contra o traficante André do Rep, resultando na devolução de seus bens. O caso mais icônico que nós temos a respeito disso é o caso do André do Rep, que teve uma perseguição e havia um mandato de busca na casa dele, mas aí, quando se chegou na residência, a Polícia Civil fez a apreensão do helicóptero, porque havia comprovações que foi obtido de maneira ilícita, de um poste, de uma lancha, tudo isso aí, milhões de reais, o helicóptero 7 milhões, a lancha 5 milhões e por aí vai. E, simplesmente, houve uma liberação dele e devolveu ainda esses bens que foram obtidos de maneira ilícita, no meio do tráfico, além de ter anulado o flagrante, devolveu-se os bens. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de situação porque isso é uma afronta à sociedade. Então, só estou contando um caso que é ícone, mas existem mais de 900 casos semelhantes a esses. Então, essa lei vem para corrigir essa distorção, essa formalidade jurídica que o STJ entende que é tão importante para liberar os criminosos e que, muitas vezes, prejudica a sociedade. O projeto de lei que altera artigos do Código de Processo Penal conta com o apoio da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, da Bancada da Segurança e parlamentares de direita, conservadores e de centro no Parlamento.